Olá, turmas! Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos textuais. Especificamente, hoje nós vamos trabalhar e estudar tipos textuais, o tipo dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Então, nós vamos voltar o nosso olhar para o texto dissertativo. Preparados? Venham comigo! Quando queremos expor uma opinião, nós podemos fazer uso de diversos textos, como uma resenha, como um editorial, uma carta argumentativa. Percebam que toda vez que nós expomos uma opinião e defendemos essa opinião com argumentos, o que são os argumentos? São recursos da nossa língua que nós utilizamos para sustentar um ponto de vista, validar um ponto de vista. E toda vez que nós utilizamos um texto para expressar determinada opinião, determinado ponto de vista, e utilizamos argumentos para defender o ponto de vista, nós estamos fazendo uso de tipos textuais, de um tipo textual chamado dissertativo, que tem exatamente essa função de expor determinada ideia que será defendida com argumentos. Então, o que é o tipo dissertativo argumentativo? Mostrando aí para vocês, olha só. O texto dissertativo argumentativo é um texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião. A palavra tese, gente, significa opinião, ponto de vista, tá? E é dissertativo porque se utiliza de explicações para justificar. Para essas explicações, você percebe aí exatamente que são os argumentos que são utilizados, ok? Vamos seguir? Então, perceba que o tipo dissertativo argumentativo é exatamente esse texto. Todo texto dissertativo traz opinião. E dissertativo argumentativo porque você terá um ponto de vista que será defendido com argumentos, ok? Qual é o objetivo desse texto? Colocando aí para vocês, o texto dissertativo argumentativo, ele tem como objetivo, olha só. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese, à opinião apresentada, é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações sobre informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Perceba que esse mobilizar informações parte aí de uma estratégia argumentativa. E essa estratégia argumentativa vai utilizar fatos, vai utilizar, claro, a forma como será organizado o texto. Então, tudo isso daí vai ter uma intenção. Toda a intenção está voltada para defender o ponto de vista e validar esse ponto de vista, ok? Então, já que vimos o conceito, eu quero chamar a atenção para vocês. Agora, nesse momento, nós vamos verificar, analisar um texto dissertativo argumentativo. E para isso, eu trago aqui uma imagem. Perceba que esta imagem aqui, nós temos imagens de povos indígenas, indígenas de várias etnias, certo? De vários grupos. E perceba que são povos tradicionais, povos que já estavam aqui muito tempo antes do colonizador chegar. E sobre esses povos, ok, povos tradicionais, eu trago um texto que vai trazer uma reflexão sobre os povos indígenas e também outros grupos. E observem nesse texto, eu quero que vocês leiam junto comigo e já procurem identificar o ponto de vista, a tese que ele defende e também os argumentos que ele levanta para defender esse ponto de vista. Vamos ler o texto, colocando aí para vocês. O poema Erro de Português, do escritor modernista Oswald de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Atualmente, no país, ainda existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, devido, sobretudo, à ineficiência estatal histórica em assistir esses indivíduos e ao desconhecimento por parte da população, sobre a diversidade e a importância desses grupos. É necessário destacar de início o descaso do poder público em assegurar, de maneira efetiva, os direitos fundamentais às comunidades tradicionais. De fato, o Estado, historicamente, negligenciou a proteção de organizações sociais distintas, tais quais ciganos, quilombolas e indígenas, e muitas vezes legitimou a dissolução da cultura desses povos. Prova disso foi, durante o período da ditadura militar, a adoção de uma política assimilacionista, isto é, de integração dos povos nativos aos costumes da sociedade cidadina, como tentativa de extinguir determinadas tradições. Dessa forma, as populações tradicionais são desvalorizadas e, não raro, não reconhecidas pelo governo, conjuntura que impossibilita seu pleno exercício de dignidade, tendo em vista a dificuldade de acesso a direitos sociais imprecedíveis para seu bem-estar e para a perpetuação de seus saberes ao longo das gerações, necessários para a manutenção de uma identidade coletiva associada ao reconhecimento de sua ancestralidade. Além da ineficiência do Estado, o desconhecimento dessa diversidade cultural, por parte de muitos indivíduos, acentua a desvalorização dos povos tradicionais. Notadamente, a invisibilidade de comunidades históricas compromete o desenvolvimento de senso crítico frente à importância dessas organizações sociais para a construção identitária do país, cenário que comprova o pensamento da escritora brasileira Cecília Meireles em sua obra Crônicas da Educação, na qual, conseguindo, a educação é fundamental para orientar, para orientação individual, ou seja, para criticidade nas inúmeras situações da vida social. Conforme esse raciocínio, a sociedade não valoriza devidamente as populações ancestrais e, diversas vezes, segrega essas coletividades por não conhecer sua relevância para a cultura nacional, comprometendo, assim, a manifestação de suas tradições relacionadas ao sentimento de pertencimento e ao modo de viver em harmonia, não só com o espaço, mas também com os outros sujeitos. É imprescindível, portanto, que o Estado, aliado à esfera municipal e estadual de poder, proteja efetivamente as comunidades tradicionais do Brasil, por intermédio de políticas voltadas para o reconhecimento oficial de povos ancestrais negligenciados como extrativistas e pescadores, bem como para a promoção de direitos às diversas organizações culturais com a demarcação de terras indígenas e quilombolas e a visita periódica de agentes do governo que documentem as necessidades de cada grupo. A fim de proporcionar o exercício da dignidade para esses indivíduos. Urge também que a escola possibilite o conhecimento sobre essas populações mediante palestras e aulas extracurriculares com profissionais da área de História e de Antropologia que demonstrem a importância dessas comunidades, com o intuito de incentivar a criticidade dos estudantes sobre a valorização de povos tradicionais. Esse texto foi escrito por Ana Carolina Angelim Damasceno e observem que esse texto foi uma redação do Enem de 2023. Então percebam que esse texto é do tipo dissertativo-argumentativo e ele abordou exatamente a questão dos povos tradicionais que existem no Brasil, indígenas, quilombolas e outros. E o texto traz exatamente um ponto de vista em relação aos desafios que esses povos vivem na sociedade atualmente, certo? E também traz argumentos para defender o ponto de vista que foi evidenciado, que foi levantado a tese. Você percebe que a organização estrutural dele, nós podemos visualizar claramente uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, o ponto de vista é apresentado, é feita uma contextualização sobre a temática abordada. No desenvolvimento, os argumentos, certo? Para defender o ponto de vista. E lá na conclusão, você percebe uma proposta. Uma proposta para melhorar a situação, certo? Então, uma proposta que nós vamos chamar de proposta de intervenção. Esse texto, por ser uma redação do Enem, ele tem uma finalidade avaliativa também. Então, perceba que todo aluno que finaliza o ensino médio, ele pode fazer o Enem e nessa avaliação, o Exame Nacional do Ensino Médio, você tem uma prova de redação além das questões de múltipla escolha, que nós sempre respondemos aqui durante a nossa aula. Essa avaliação da redação, ela funciona exatamente como um critério avaliativo para uma nota e que vai te dar acesso depois aí à universidade, certo? E ao utilizar a redação do Enem, é nesse texto que o aluno tem a oportunidade de articular todo o conhecimento que ele construiu ao longo da sua trajetória escolar e colocar ali no papel. Então, a capacidade de argumentação, de defesa do ponto de vista, os conhecimentos também voltados à escrita, como a ortografia oficial da língua, a norma culta, certo? Porque o texto é escrito na modalidade culta da língua portuguesa. Também as questões voltadas à construção, as questões de coesão e coerência. Então, percebam que o texto, ele avalia tudo isso. Então, percebam que quando você produz uma redação do Enem, você coloca em prática todos esses conhecimentos que você construiu ao longo da sua carreira escolar, ok? E observando bem a estrutura do texto, como já falei, o início, o meio e o fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente tem bem marcado esses elementos. Então, vamos analisar a estrutura. Essa estrutura aí é uma estrutura clássica de um texto dissertativo argumentativo. Então, na introdução, o que nós temos exatamente em um texto dissertativo argumentativo? A apresentação do tema, contextualização do tema e o ponto de vista que é evidenciado, a tese. No desenvolvimento, o que nós vamos ter? Os argumentos. Então, esses argumentos, que tipos de argumentos podem aparecer no desenvolvimento? Exemplos práticos do dia a dia, dados estatísticos que você pode buscar em fontes oficiais, como o IBGE, como pesquisas internacionais também, pesquisas que são feitas em universidades, que são publicadas em artigos, revistas científicas, fatos comprováveis também, aqueles fatos que você pode apresentar como um fator ali para comprovar o seu ponto de vista, citação ou depoimento de pessoas especializadas no assunto. De repente, se eu estou abordando uma questão indígena, uma temática indígena, claro que eu vou buscar uma pessoa que é especialista neste assunto para falar, certo? Então, perceba que sempre você vai buscar alguém que seja especialista, que conheça muito e traz as palavras dessa pessoa para o seu texto, para ajudar a comprovar a sua tese. Você pode também criar pequenas narrativas ilustrativas de situações que você viveu para ilustrar e argumentar, para defender o seu ponto de vista. Também, alusões históricas. Você pode recorrer a um fato histórico, a algum acontecimento histórico, algo do passado que ajude a fundamentar o seu ponto de vista. E também, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Esses são alguns dos argumentos que você pode utilizar para a construção ali da argumentação do seu texto, de um texto dissertativo, argumentativo e também de uma redação do Enem, certo, gente? Na sequência, a conclusão. Nós vimos aí, na redação do Enem, que a conclusão pode se configurar como uma proposta de intervenção, certo? Exatamente, você ser capaz de apresentar uma solução viável para determinado problema. Então, percebam que a redação do Enem, ela pede isso. Você pode também, em outros textos dissertativos, argumentativos, evidenciar isso também. Como o nosso foco é a redação do Enem, nós vamos voltar à nossa conclusão, o nosso olhar, exatamente para a construção de uma proposta de redação. Então, olha aí, proposta de intervenção. Proposta de intervenção, você tem que dizer o que é possível apresentar como solução para o problema. Quem deve executar essa ação? Como viabilizar essa solução? Qual o efeito essa solução pode alcançar? E que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta, ok? Então, observem, gente, que esse texto aí é exatamente, essa sequência é exatamente o que deve ter na sua proposta de intervenção. Então, voltando aqui comigo, percebam que quando eu tenho uma redação do Enem, como a redação que nós lemos aqui durante a nossa aula, você percebeu que ela abordou exatamente os desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Então, nós tivemos aí o levantamento da questão indígena, de quilombolas também, o não reconhecimento do Estado. E observem que nós tivemos no primeiro parágrafo a apresentação de um ponto de vista, no segundo parágrafo, um dos outros, o desenvolvimento com os argumentos, e o último parágrafo foi exatamente a proposta de intervenção, evidenciando aquilo que pode ser feito em relação a esses desafios, a essa problemática exatamente da diversidade, da valorização dos povos indígenas e outros povos tradicionais que têm a sua cultura, a sua dignidade e direitos negados, muitas vezes, a esses povos. Então, a pessoa que escreveu o texto, ela exatamente evidenciou o que se pode fazer. Mas, claro, que a proposta de redação, ela sempre parte de uma temática. Quero apresentar para vocês agora a folha de redação do Enem, a folha da proposta de redação. Então, você tem aqui exatamente essa imagem de uma proposta de redação para que você possa se familiarizar com ela, para quando chegar o momento de você fazer o Enem, você ter contato. Observem que essa proposta aqui que eu apresento para vocês, nós temos aqui as instruções para a redação, certo? Dizendo exatamente o que você deve fazer e o que não deve fazer. Temos textos também que irão ajudar você a refletir, a pensar sobre o tema, sobre o assunto, certo? Observem aqui que nós temos exatamente três textos, quatro textos na realidade. Observem que esse texto, texto número 1, o texto de número 2 aqui, olha só, com dados estatísticos, certo? Com uma informação quantificada. Temos também o texto de número 3, que também reflete determinada questão relacionada à temática da proposta. E aqui, uma imagem. Então, geralmente, nós temos uma charge, uma capa de revista, uma tirinha e textos que irão embasar, ou seja, que vão te ajudar a pensar sobre o assunto. E, na sequência, a proposta de redação, exatamente aqui, essa parte inferior. Dizendo que a partir da leitura, certo? Dos textos motivadores, esses textos que eu apresentei para você, são textos motivadores que te ajudam a refletir sobre o assunto. E com base nos conhecimentos, isso é importante, construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo a argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, utilizando a linguagem formal, a norma culta. Então, isso é um critério importante, certo? Sobre o tema. E aqui, essa proposta que eu estou apresentando para vocês, ela tem exatamente o tema. Desafios, olha só, qual é o tema da proposta de redação. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, o tema dessa proposta de redação de 2023 foi exatamente sobre o trabalho de cuidado. O trabalho realizado por mulheres no nosso país, certo? E trabalhos que muitas vezes são mal remunerados, não recebem um salário digno, ou não tem exatamente remuneração, exatamente aquele trabalho que a mulher faz em casa, que não recebe nada por isso, e acaba sendo desvalorizada muitas vezes nessa situação, e não tem acesso a direitos trabalhistas, porque não se reconhece esse trabalho, ou seja, o trabalho de cuidado, como um trabalho formal, certo? Então, percebam que a proposta de redação quer que você reflita exatamente sobre isso. Olha só, e também é importante, apresentando proposta de intervenção, exatamente uma solução para o problema que você vai abordar, que respeite os direitos humanos, e aí, claro, diz para você selecionar, organizar, relacionar de forma coerente e coesa, ou seja, olha a coesão e a coerência aqui presentes na construção do texto, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, observem que a proposta da redação do Enem pede exatamente a construção de um texto dissertativo, argumentativo, ela vai te apresentar textos motivadores que vão te ajudar a refletir sobre o assunto, para que você possa escrever, ok? Agora que nós já vimos a proposta, como é uma folha, exatamente a página do próprio texto, certo? Da prova do Enem de 2023, outros textos nós temos semelhança também com esse daqui, sempre textos motivadores, uma charge, uma tirinha, dados estatísticos que te ajudam a refletir, ok? Já que estamos familiarizados como se apresenta a proposta de redação na própria prova do Enem, vamos analisar como ficou ali exatamente os elementos de que foram construídos no texto que nós lemos no início da nossa aluna, certo? Da nossa aluna não, da aluna que prestou o vestibular, que fez a prova do Enem, e que fez aquela redação que foi uma redação nota mil, que tirou nota máxima. Então, é uma redação que serve de modelo para a gente, para que a gente possa visualizar como ela foi construída e possa se inspirar para escrever o nosso próprio texto, ok? Então, temos aí mais uma vez a estrutura do texto, certativa argumentativa, agora vamos destrinchar o texto que nós lemos como exemplo no início da nossa aula. Então, na introdução, nós temos a apresentação do problema proposto. Então, olha só, existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Essas comunidades e povos tradicionais envolvem indígenas, quilombolas, certo? E outros povos que são tradicionais do nosso país. Um ponto levantado também, quais são essas dificuldades, certo? Então, a ineficiência histórica do Estado e desconhecimento por parte da população, da diversidade e da importância desses grupos. Então, observe que na introdução, é evidenciado, é contextualizado exatamente o tema e os problemas que existem em relação a esse tema. Na sequência, olha só, nós temos aí o ponto de vista evidenciado. Lá no texto, nós vimos que... Qual é o ponto de vista? A valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil é um desafio, porque esbarra na ineficiência estatal histórica em proteger esses indivíduos e nos desconhecimentos por parte da população sobre a desigualdade e a importância desses grupos. Então, observe que o ponto de vista apresentado no texto pela autora é que é um desafio, porque há problemas com o Estado brasileiro, que não cuida, certo? Que não tem um cuidado efetivo e também há um problema com relação ao desconhecimento da população sobre esses povos, o que gera aí toda... Uma série de questões que acabam dificultando o acesso desses povos a direitos e também há o respeito, certo? Por parte das outras pessoas. No desenvolvimento, o que nós vimos lá? Colocando aí para vocês. Olha só. Partindo da introdução para o desenvolvimento, nós tivemos os argumentos. E que argumentos foram utilizados no texto? Nós vimos exemplificação com políticas assimilacionistas. Perceba que a autora do texto buscou, lá na história, em acontecimentos passados, um fato que ocorreu no Brasil. A política assimilacionista, que consistia exatamente em uma política que buscava integrar os povos indígenas à comunidade urbana, aos costumes urbanos. E ao tentar empregar, perceba que se apagava toda uma tradição cultural, todo um conhecimento ancestral desses povos. Então perceba que negava-se a sua própria origem, a origem desses povos. Então perceba que isso daí foi algo que ocorreu durante o período militar e é algo triste, se formos pensar, em relação ao que ocorreu com esses povos. Houve também citação de Cecília Meireles. Então perceba que é uma poeta brasileira, uma poetisa brasileira. E perceba que essa escritora, ela refletiu sobre a educação em sua obra, Crônicas da Educação. Então percebam que lá nós vimos no texto que ela reflete exatamente a questão da educação, do conhecimento, que ajuda a criar o respeito, que ajuda a pessoa a compreender o outro. Então percebam que como argumento se utilizou um exemplo de algo que ocorreu lá no passado e se recorreu também à fala de uma pensadora, de uma escritora brasileira para refletir sobre o assunto. E na conclusão nós tivemos uma proposta de intervenção. Vimos que foi apresentado lá no início que existe o problema da ineficiência do Estado e do desconhecimento da própria população em relação a essas comunidades e povos tradicionais. Então o que é possível fazer para solucionar esses dois problemas? E aí exatamente nós temos uma proposta de intervenção. Uma não, nós temos duas propostas de intervenção na conclusão. Observe, o que é possível fazer, o que é possível apresentar como solução para o problema? A autora colocou políticas públicas voltadas para a proteção e o reconhecimento dos povos ancestrais negligenciados, certo? Então ela diz o que é preciso fazer para resolver o problema. Na sequência ela diz quem vai realizar a ação, o agente, vamos lá, na sequência. Quem deve executar? Quem é o agente? Ela coloca bem evidente o Estado aliado à esfera municipal e estadual de poder. Ou seja, exatamente o poder executivo. Então nós vamos ter aí a figura do presidente, ministros, vamos ter o prefeito, vereadores, certo? O governador, deputados estaduais, deputados federais. Então pessoas que têm o poder, que irão executar, realizar políticas públicas, certo? Então são essas pessoas que ela aponta como agentes para resolver o problema. Na sequência, olha só, como viabilizar essa solução? Então o que fazer para tornar essa solução possível? Demarcação de terras indígenas e quilombolas e a visita periódica de agentes de governo que documentem as necessidades e a necessidade de cada grupo. Isso daí é uma forma de tornar possível essa proposta de intervenção, já que ela diz que o poder público deve agir, certo? Na sequência, qual efeito ela pode alcançar? Então, qual é a finalidade? Qual efeito essa proposta de intervenção pode alcançar? A gente viu que lá no texto ficou evidente que proporcionar o exercício da dignidade para esses indivíduos. E aí quando falamos em exercício da dignidade, acesso a direitos, a educação, a saúde, ok? Gente, é exatamente isso que é abordado. Na sequência, olha só, vamos verificar a segunda proposta que também foi colocada lá na proposta de intervenção. Olha só, o que é possível fazer para solucionar o problema? Ela fala também que outra proposta possível é a promoção do conhecimento sobre essas populações. A gente viu que a população brasileira na sua maioria não possui conhecimento sobre os povos tradicionais. Então, o que fazer? Promover conhecimento para essas pessoas. Quem deve executar? Aí se colocou o quê? A escola, certo? A comunidade escolar. Professores, também se envolve aí quando falamos em comunidade escolar. Os pais, diretores, todas as pessoas que estão envolvidas ali na escola, lembrando que os alunos também fazem parte da comunidade escolar, tá bom, gente? Então, quem deve executar? Aí ela apontou a escola para promover o conhecimento sobre esses povos. Também, nós vimos que ela verificou como viabilizar, como tornar possível essa proposta para essa solução. E como fazer isso na escola? Promovendo palestras e aulas extracurriculares com profissionais da área de história e de antropologia que vão falar sobre os povos tradicionais e assim promover esse conhecimento, fazer com que os alunos tenham esse conhecimento e ao sair da escola saiam como cidadãos mais conscientes em relação a esses povos. Ok? Além disso, olha só, qual o efeito pode alcançar? Aí nós vimos que ficou claro lá no texto. O conhecimento sobre essas populações, sobre os povos indígenas, sobre os quilombolas. Então, você percebeu que nós temos aí duas propostas de intervenção, duas propostas para a solução do problema no nosso texto dissertativo argumentativo que é exatamente a nossa redação do Enem. Certo, gente? Então, já que refletimos tudo isso, analisamos o texto, vimos o que é o texto dissertativo, o que é uma redação do Enem, então, agora nós vamos partir, certo, para outro momento comento, ok? Ok, gente? Então, vamos finalizar a nossa aula aqui. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti